Como é que está a expectativa? Depois do filme E mesmo durante o filme Há apenas um lugar para estar Aqui no Canal Brasil A melhor cobertura do movimento brasileiro A melhor entrevista Canal Brasil é um grande prazer Se tem algo a ver com os filmes E tem um acento brasileiro Nós provavelmente estamos nisso Por que eu estou falando em inglês? Fim Jornal Saturday, 9pm ONU ONU Canal Brasil